O meu nome é Daverne Bazan e essa é minha esposa Ruth Bazan. Eu conheci a mensagem do Evangelho através da Igreja Adventista com 18 anos e eu tive uma transformação muito profunda e eu naquele momento desejei de todo o coração dedicar a minha vida para a pregação do Evangelho. Não sabia muito bem ainda como fazer isso, mas aquela vontade era muito intensa e eu orei a Deus me dedicando e me entregando realmente totalmente a Ele. Eu, por outro lado, cresci na igreja, minha família sempre foi orientista, meus avós, meus pais, e eu sempre fui muito envolvida na igreja, minha mãe trabalhava na obra, então nós sempre moramos perto de colégio, sempre moramos, sempre estivemos envolvidos, eu cresci trabalhando muito, principalmente na área de música, na igreja, mas na verdade eu não tinha assim uma experiência com Deus. Eu sempre estava na igreja, mas de Deus eu estava até longe em muitos momentos da minha vida e eu buscava uma experiência melhor, mas muitas vezes não sabia como conseguir isso. Eu, no início, eu me envolvi muito com a igreja, eu busquei servir a Deus dessa forma, trabalhando nos departamentos da igreja com jovens, a diretoria jovem, a escola sabatina, corais jovens, e com o tempo, eu não sei porquê, mas aquele primeiro amor, que parece que me motivou muito no início de me entregar e servir, foi sendo abafado por muitas atividades que eu tinha e o meu relacionamento com Deus foi enfraquecendo. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia Deus apelando ao meu coração que eu fizesse uma entrega, uma entrega maior ainda, e eu não via como a não ser abrindo mão dos meus próprios interesses, inclusive nos meus planos de serví-lo. Foi quando Deus, através de um amigo pastor, me deu a oportunidade de ir para a África. Eu recebi um convite para ir como missionário voluntário para a África e eu rejeitei. Rejeitei esse primeiro convite porque eu não me sentia pronto para abrir mão das coisas que eu controlava na minha vida. E era isso que Deus estava propondo para mim, que eu abrisse mão da minha zona de conforto e fosse, então, para um campo missionário, uma terra distante, que eu não conhecia e aprendesse a depender dele. E eu, por duas vezes, eu neguei esse convite de Deus. E, na terceira vez, eu já estava aqui, esse convite chegou, eu já tinha conhecido a minha esposa, que até então não era minha esposa ainda. Nós estávamos noivos e Deus fez um apelo muito forte ao meu coração para que eu abrisse mão do controle da minha vida, entregasse a minha vida a Ele e aceitasse o convite para ser missionário numa terra distante. Foi muito difícil porque abrir mão da nossa independência e aprender a depender de Deus não é algo fácil. Mas eu senti que deveria fazer aquilo para a minha própria salvação. Então, de uma forma até separada da minha esposa, esse apelo veio a mim e eu decidi individualmente que seguiria esse caminho. Não sabia como seria com ela, porque nós estávamos noivos nos preparando para casar e eu não sabia como ela viria isso, mas eu estava disposto a seguir esse caminho qualquer que fossem as consequências. Eu queria seguir esse caminho. Por outro lado, quando esse missionário, o pastor Paulo Bechara, conversou comigo, um sonho que eu tinha no meu coração desde a minha infância. Eu gostava muito de ouvir histórias de missionários e eu tinha o desejo de um dia ser missionário, mas eu achava que era algo impossível. Ser missionário, sim, na África, em outro lugar, não. Para mim não era o suficiente ser missionário onde eu vivia. E quando esse chamado veio para mim de maneira individual também, eu aceitei e nós ainda não tínhamos conversado. E eu não sabia que Ele também já tinha aceito esse convite. Então, foi assim, eu vi que Deus, de alguma maneira, Ele estava realizando um sonho e Ele tinha um plano muito maior para a minha vida do que eu imaginava. E depois, então, de algum tempo, nós compartilhamos o convite que tinha vindo tanto para Ele quanto para mim. E compartilhamos também que nós já tínhamos respondido com sim, mesmo que o outro não aceitasse. porque nós sentimos que era algo muito forte que estava vindo de Deus. Mas, para a nossa alegria, os dois tinham aceito o convite. Isso ocorreu cerca de seis meses antes da data do nosso casamento. E aí foi uma mudança radical. Em vez de nós adquirirmos as coisas e prepararmos o nosso primeiro lar, nós vendemos tudo e nos preparamos para a mudança para a África, para o Senegal, na costa oeste africana, que ocorreu cerca de um mês depois do nosso casamento. Quando nós chegamos na África, um mundo muito diferente, um mundo muçulmano, nós chegamos com muito ânimo, com muita vontade de ajudar aquele povo, que era um povo muito sofrido, muito pobre, muito necessitado, sem orientações, sem educação. E nós estávamos com muita vontade, então, de agora chegar lá e ensinar a eles o que nós conhecemos sobre saúde, sobre profissões, algum trabalho útil que eles pudessem fazer para se manter nos vários projetos que nós desenvolvemos ali, através da ADRA, através da Rádio Mundial, através da... nós nos envolvíamos em todas as áreas da missão, desde jardinagem, a exercícios de escritórios, contabilidade, evangelismo. Então, nós chegamos com muito ânimo, muita força ali, mas nós nos deparamos com uma situação que nós não esperávamos. O público, os nossos irmãos africanos, responderam de forma diferente. Nós não precisamos disso. Nós não queremos aprender o que vocês têm a ensinar. Nós estamos felizes da forma como nós estamos. E aquela resposta, assim, foi assim, um balde de água fria em nós. Por quê? Agora nós chegamos numa situação que nós não entendíamos o que nós estávamos fazendo ali. Para que eu vir aqui, então? Por que eu estou aqui? Se eles não querem nada do que eu tenho para oferecer? Mas, na verdade, é aí que nós começamos a entender por que Deus estávamos nos levando para a África. Na época que nós fomos para a África, nós achávamos que tínhamos muito a oferecer para as pessoas. Mas, na verdade, coisas básicas, por exemplo, como a devoção pessoal, não faziam parte da nossa vida. E Deus, então, começou a nos mostrar que Ele nos levou para lá, para a nossa própria salvação. Lá nós começamos a enxergar Deus na nossa vida de uma maneira mais real. Nós começamos a ver a nossa necessidade de depender de Deus em todos os momentos. Várias situações simples, pequenos conflitos que às vezes surgiam devido à cultura e também devido ao seu primeiro ano do nosso casamento, né? Muitas vezes nós tínhamos dificuldades e nós não tínhamos familiares, amigos por perto para nos ajudar a resolver. E nós tínhamos que nos voltar para Deus. Então, essas pequenas experiências foram nos mostrando que nós não éramos nada. Nós não podíamos ser missionários, testemunhar para as pessoas se nós não tínhamos um relacionamento real com Deus. A nossa experiência espiritual, a gente começou a perceber que era muito superficial. Quando nós víamos jovens naquele país que estavam saindo do islamismo, vindo para o cristianismo, fazendo uma entrega ao evangelho de Cristo Jesus, aceitando esse evangelho, eles tinham que passar por uma prova muito grande nessa transição, nessa mudança. Eles perdiam a família, eles perdiam o trabalho, eles perdiam as amizades, eles perdiam tudo na vida quando eles aceitavam a Cristo. Eles eram jogados para fora de casa e eles eram espancados. E esse jovem que estava ali conosco, ele passou por isso, ele perdeu os dentes apanhando dos seus familiares porque agora estava se tornando um cristão. E quando nós víamos a fé desses jovens em passar por tudo isso, em resistir tudo isso por amor a Cristo, nós começamos a questionar, e nós? Que tipo de experiência nós temos com Deus? Como é a nossa religião? Será que nós passaríamos isso? Será que nós enfrentaríamos isso? Então Deus começou a mexer muitas coisas, muitos pontos no nosso coração a respeito do que realmente é ser cristão e servir a Deus e querer ser um missionário. E até mesmo com o povo muçulmano nós aprendemos muito, porque eles têm uma fé que não é separada da vida secular deles, da vida profissional deles. Tudo é muito misturado, tudo é muito unido. Então é muito lindo, por exemplo, nos momentos, nos horários das orações que eles têm, aonde eles estão, eles param na rua, eles se ajoelham, se prostram, e eles fazem aquela sequência de movimentos, e eles fazem a oração. Então, muitas vezes nós percebemos que nós temos uma certa vergonha de mostrar a Deus ou de mostrar a nossa religião para as pessoas. Às vezes a gente vai num restaurante comer e a gente tem vergonha de fazer oração e as pessoas olharem e perceberem que nós estamos falando com Deus, né? Então nós aprendemos com eles também. Eu me lembro que a última cena, quando nós estávamos saindo do Senegal, que o avião estava levantando o pouso, nós olhamos para o lado e tinha um funcionário do aeroporto, ajoelhado, perto da rampa, numa esteira, fazendo aquela sequência de movimentos, né? E fazendo a oração dele. Então isso marcou muito a nossa vida e nós começamos a sentir esse desejo de, além de ter uma experiência mais real com Deus, de mostrar isso para as pessoas. Não esconder, né? Não deixar isso escondido, mas que as pessoas percebam que nós temos um Deus e nós servimos um Deus. Bom, depois que Deus começou a trabalhar no nosso coração esse resgate da nossa espiritualidade, da nossa comunhão com Deus e de todas essas mudanças que estavam surgindo dentro de nós, que nós precisávamos aprender mais do que ensinar, nós sentimos a necessidade de sair do Senegal e ir nos preparar um pouco mais para a missão, para o campo missionário. Então nós mudamos para os Estados Unidos, onde eu fui desenvolver um pouco mais o meu conhecimento na área de mídia, porque eu estava trabalhando ali no Senegal muito com a rádio mundial e eu queria me preparar um pouco melhor para trabalhar, continuar na rádio. Então fomos para Washington, onde tinha uma escola muito boa de engenharia de gravação e ali então eu fiz o curso. Mas nesse mesmo período que eu estava estudando, Deus nos abriu a porta para nós trabalharmos na Associação Geral da Igreja Adventista, a sede mundial da Igreja Adventista ali em Washington. E eu comecei a trabalhar nessa área de mídia ali também, com a TV Adventista, também trabalhei diretamente em todas as programações da Igreja Adventista, com os concílios, com todos os delegados, preparando toda a infraestrutura para os concílios. e aquele momento ali foi muito importante para mim, porque eu não era, ainda estava novo na Igreja, não conhecia toda a estrutura organizacional da Igreja e aquilo me mostrou a grandeza da administração, da orientação de Deus para o seu povo. Porque é uma Igreja realmente organizada e direcionada por Deus. Em toda a administração, em toda a liderança, nós víamos ali que o Espírito Santo estava atuando, estava comandando. Isso foi muito importante para nós firmarmos cada vez mais a nossa fé nessa missão e o dever que nós temos a cumprir. Isso também foi muito importante para os tempos futuros, onde nós nos depararemos com outras situações em que nós devemos continuar acreditando e defendendo a Igreja Adventista. Nessa época, nós ainda tínhamos um desejo muito ardente no coração de ser missionários, aonde Deus nos colocasse. Não importa se fosse como obreiros ou se fosse como missionários voluntários. E nós continuamos nessa busca, no desejo de ser missionários, mas também nós ainda tínhamos muitas coisas para aprender, porque muitas vezes nós nos envolvíamos demais em várias coisas, não apenas no trabalho, mas na missão na Igreja, em projetos que a gente começou a desenvolver. Depois de um tempo vieram as filhas e as nossas prioridades precisavam ser mudadas, a gente precisava ajustar algumas coisas. Mas a gente, por um tempo, ainda não tinha um senso de prioridade. E às vezes a família, os filhos, eu particularmente como mãe, às vezes deixava desejar como mãe, porque eu estava tão empenhada em desenvolver a missão. E tinha algumas coisas que Deus queria nos mostrar, quanto a dependermos dEle, para que nós pudéssemos ter oportunidades no lugar. E só assim, então, nós poderíamos ser capazes de servi-lo melhor ainda. Algumas experiências, pequenas experiências que Deus permitiu que nós passássemos, foram mostrando que Deus se preocupa conosco de uma maneira muito particular. Tanto nos aspectos espirituais, no nosso desenvolvimento espirituais, na nossa dedicação à missão, mas também no nosso cuidado. Assim como Ele queria que eu aprendesse a cuidar da minha família. Eu senti que, apesar de eu poder fazer muito por Ele na obra, eu agora tinha uma missão como mãe. Então, eu saí do meu trabalho, eu trabalhava na Ádria Internacional nessa época, eu saí do meu trabalho para cuidar das minhas filhas. Ainda assim, Deus permitiu que eu continuasse fazendo alguns trabalhos de casa, com tradução, o que manteve essa chama, esse desejo de ser missionária aceso, e também nos deu possibilidade de entrar em contato com muitos materiais que foram importantes no nosso crescimento espiritual. Mas eu me lembro, nesse processo de conhecer mais a Deus, nós passamos por uma experiência que foi a experiência que mais nos marcou, que nos mostrou que Deus realmente é um Deus real e Ele quer ter uma experiência real conosco, não apenas algo superficial. E essa mudança que Ele estava propondo a nós fazermos exigiria de nós fé, para que ela pudesse dedicar, sair do trabalho, dedicar tempo com os filhos. E isso afetaria a nossa economia, porque ela fazia parte, o ganho que ela tinha fazia parte da nossa economia ali no nosso lar. Mas Deus estava propondo a gente reduzir, simplificar a vida, e que Ele estaria nos ajudando e cuidando de nós. Por isso que Ele começou a se mostrar de uma forma mais visível para nós, dessa forma. É, o que é fé? O que é fé para você? Eu passei por uma fase assim, onde eu questionava muito. Como que você adquire fé? Nós sabemos que fé é a certeza das coisas que se não veem, mas como que nós adquirimos essa fé? Essa fé só pode ser adquirida através de pequenas experiências, quando nós vemos que Deus é real conosco. Uma das experiências, nós estávamos viajando no final de semana na casa de uns amigos, em um estado vizinho. Nós iríamos passar o sábado lá e o domingo. E na casa dessa família, eles nos cederam um quarto da menina, da filha, onde tinha um abeliche para dormir. Então, nessa época, a nossa filha mais velha tinha um ano e meio para dois anos de idade, mais ou menos. E o plano era que ele ia dormir na cama de cima da beliche e eu iria dormir com a minha filha pequena na cama de baixo. Então, nós passamos o sábado ali, fomos à igreja, participamos. À tarde, logo após o almoço, eu fui colocar a Aninha, a nossa filha, para dormir, para tirar a sonequinha ali, depois do almoço. E ele também estava cansado, porque a gente tinha saído bem cedinho de casa, né? Então, eu coloquei a Ana na caminha de baixo e o Davi me sentiu o desejo de descansar também. Quando eu, então, fui para o quarto descansar, dormir, eu ia deitar na cama da parte de cima da beliche. E quando eu me preparei para subir, eu tive uma impressão forte no meu coração, onde eu entendi que eu deveria deitar no tapete do quarto, no chão, e não na cama. Eu achei aquilo muito estranho, porque por que eu vou deitar no tapete? Você tem a cama confortável para descansar? E, novamente, aquela impressão forte bateu no meu coração. Deite no chão, durma no chão. E eu resolvi atender, então, essa impressão e eu deitei, dormi no chão. O chão era até confortável, o tapete era espesso, macio, e eu dormi e descansei ali. Mas eu achei muito estranho. Eu voltei ao quarto para verificar a nossa filhinha e era um corredorzinho bem estreitinho, assim, e ele deitado, encolhido ali. E eu não entendi, por que ele não está deitado na cama? Eu lembro que eu até comentei com ele, assim, por que você não levanta, deita na cama, você vai descansar melhor? Mas ele estava convencido que eles tinham que ficar no chão. Bom, à tarde nós fomos à Programação J.A. na igreja e à noite voltamos, né, jantamos, fizemos as nossas atividades e na hora de dormir, eu preparei a Aninha, coloquei ela na cama de baixo, tinha uma grade do lado da cama, para que ela não caísse e eu iria deitar do outro lado. E enquanto eu estava acabando de arrumar as coisas ali, ele foi subir na parte de cima do beliche para dormir. E quando eu fui subir, então, novamente uma impressão forte veio ao meu coração. Dorme no chão. Não, não é possível. Dormir no chão agora à noite, 8 horas. E eu disse, não, agora eu não vou dormir no chão. Aí eu subi na cama. Quando eu estava subindo, quando eu estava deitando na cama, o que acontece? A cama quebra, se desfaz e ela cai, toda a parte de cima cai comigo em cima da cama de baixo, onde estava o meu bebê. Quando isso aconteceu, eu estava no pé da cama, estendendo uma toalha. Então, eu não vi quando a cama realmente caiu em cima da Ana. Mas assim que eu percebi o que estava acontecendo, eu corri para o lado de cá, porque ele caiu em cima da cama, mas o corpo foi para o lado esquerdo. Eu tentei me livrar, sair de cima e eu me joguei, de alguma forma consegui me jogar do lado e caí, até me machuquei, machuquei a perna, para não cair em cima da nossa filhinha. E a cama de baixo tinha uma grade que impedia do bebê cair no chão, se rolasse. Então, para ela seria muito difícil ela sair, ela não tem agilidade para sair rapidamente da cama. E eu fiquei muito assustado com tudo isso acontecendo. Mas quando eu caí na cama e eu fui ver ela, ela não estava na cama. Quando eu olhei, ela estava em pé, no canto do quarto. Talvez seja difícil para você entender como foi difícil para nós entendermos naquele momento. Mas ela não tinha tempo de pular daquela cama, porque ela já estava debaixo da coberta e tinha uma grade ali. E ela não teria tido tempo de pular de uma maneira tão rápida e estar em pé. E naquele momento assim, nós dois paramos e nós sabíamos que um milagre tinha acontecido. E eu comecei a lembrar, nossa, por várias vezes eu tive essa impressão que eu não deveria deitar na cama. E nós começamos a perceber ali uma atuação de Deus, uma interação de Deus conosco. Deus estava querendo mostrar, eu participo da vida de vocês. Eu quero participar, eu quero orientar, eu quero proteger, eu quero direcionar a vida de vocês. Uma coisa interessante, nós saímos do quarto, a família toda veio, todo mundo que estava ali se inteirou da situação. E nós ficamos todos perplexos assim pensando, bom, nós temos dois caminhos a seguir agora. E naturalmente a nossa mente começou a criar possibilidades. Não, foi por acaso, aconteceu isso, talvez ela deve ter percebido. A gente começou a querer dar desculpas para o que obviamente era um milagre. Então nós percebemos que nós só tínhamos um caminho, o caminho da fé, acreditar que Deus tinha operado um milagre. E a nossa filhinha, interessante, ela tinha orado naquela noite antes de dormir e eu me lembro que ela estava meio insegura, achando muito estranho, porque ela nunca tinha dormido num beliche. Então aquela coisa ali em cima dela, quer dizer que ela estava com medo e ela orou. e ela pediu para Deus que ela queria a proteção, nós oramos com ela, né? E eu fiquei pensando, Deus é tão maravilhoso que Ele respondeu a oração da minha filha, tão pequenininha, se ela já estava com medo, se aquela cama tivesse caído em cima dela, talvez a pequena fé que ela estava desenvolvendo nele seria quebrada naquele momento. Então Deus nos deu uma grande lição de que Ele cuida de nós, que Ele quer ser real na nossa vida. Mas para nós enxergarmos as providências dEle na nossa vida, nós precisamos ter uma fé. Um início de fé, por pequeno que Ele seja. Só assim nós vamos poder enxergar que as coisas que acontecem na nossa vida são milagres dEle, não acontecem por acaso. Então nós estávamos ali agora aprendendo algo novo para nós, mas que já estava revelado à Igreja de Deus há muito tempo e nós não vivíamos porque não conhecíamos. Mas Deus estava pedindo de nós que nós pudéssemos ter prioridade na família, porque Ele tem um objetivo muito alto para a família na área de evangelismo em finalizar a missão. E nós sentimos a necessidade que nós deveríamos dedicar mais tempo juntos, nós como esposo e esposas, com os nossos filhos, e na formação do caráter do nosso lar e na missão que nós deveríamos completar para Deus. Então surgiram muitas visões. Nós gostaríamos de sair daquela área que nós vivíamos ali, numa área tumultuada em Washington, então ir para um lugar mais tranquilo, onde nós pudéssemos ter mais paz e pudéssemos observar as coisas de uma forma mais tranquila para nós realmente aprendermos. Mas nesse período eu estava muito distante da família, porque eu trabalhava muito, eu me envolvia muito com o meu trabalho e eu colocava no meu coração, colocava no meu coração como um trabalho realmente meu para Deus. E isso era sincero de mim. Só que eu comecei a adoecer. Minha saúde começou a ficar muito afetada pelo estilo de vida não saudável que eu estava tendo, servindo a Deus, que era o meu propósito. E eu comecei a ter vários problemas de saúde e acabei sendo hospitalizado com disritmia cardíaca, síndrome de pânico, o estômago estava totalmente desregulado, a gastritis, e também foi notificado ali, em vários exames, que estavam sendo criadas manchas no meu pulmão e no meu fígado. E os médicos ficaram bastante preocupados, achando que aquilo era o início de um tumor. que poderia estar desenvolvendo. E, inclusive, o médico, na época, um médico adventista lá no hospital em Washington, ele me questionou, como é o seu estilo de vida, como é a sua alimentação? E eu falei assim, olha, eu sou vegetariano, eu sou ovo lacto-vegetariano, e eu tento buscar uma alimentação mais sadia, assim. E ele me orientou, olha, você deveria buscar rever os seus princípios de saúde, o seu trabalho, descanso, sono, e a sua alimentação também. Pense em uma alimentação mais saudável ainda, quem sabe, 100% vegetariana. e nós estávamos juntos, nesse conselho médico ali, e a minha esposa decidiu, nós decidimos juntos, que nós deveríamos, então, mudar a nossa alimentação por completa para o vegetarianismo, 100%. E desde aquele momento, então, nós estávamos mudando, então, para tentar restaurar a nossa, a minha saúde, principalmente. Mas eu fiquei me questionando muito a Deus, Senhor, por que isso, se eu estou, tudo o que eu busco é te servir, por que eu estou colhendo isso? E nós começamos a entender, muitas vezes, nós escolhemos servir a Deus do nosso próprio jeito, e nós esquecemos de perguntar para o Senhor, Senhor, como o Senhor deseja que eu te sirva? O que o Senhor quer que eu faça? E chegou o momento em que nós começamos a perguntar, então, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Interessante que, como as nossas escolhas afetam, tanto a família, quanto a nossa missão, quando nós nos dedicamos, decidimos nos dedicar completamente a Deus. E nós começamos a orar, porque nós queríamos servir a Deus, mas nós também sabíamos que nós não podíamos sacrificar nem a nossa saúde, nem a nossa família. E Deus foi abrindo as portas. Ele foi nos mostrando que, quando nós colocamos as prioridades no lugar certo, quando nós colocamos os princípios dele na nossa vida, nós podemos servir de uma maneira muito mais eficaz ainda, do que se nós tivermos uma vida totalmente desregulada e quisermos oferecer a nossa vida em serviço a Ele. Nós sentimos a necessidade, então, de nos mudar para um lugar mais tranquilo, onde Ele pudesse recuperar a sua saúde. O nosso relacionamento também estava abalado, porque quando você está numa correria, você não tem tempo para as pessoas mais importantes da sua vida. Você tem tempo para aquelas pessoas para quem você serve, para quem você trabalha ou para quem você quer impressionar. E as pessoas que estão ao seu lado normalmente não recebem a sua atenção. Deus começou a tocar no nosso coração em relação ao nosso relacionamento. E depois nós tivemos mais uma filha. E nós começamos a perceber também, eu principalmente como mãe, apesar que eu já tinha deixado o meu trabalho profissional, profissional, assim, fora de casa, eu trouxe trabalho para dentro de casa. E muitas vezes os prazos para entregar o meu trabalho eram mais importantes do que o cuidado das minhas filhinhas. Outra coisa que eu fiz, eu era muito envolvida na igreja, o que é uma coisa boa e todos nós devemos ser. Mas eu comecei a sentir que eu queria substituir aquela atenção e aquele reconhecimento que antes eu ganhava lá no mundo profissional, eu queria substituir aquilo pela igreja, pelos trabalhos. E houve uma época que eu cheguei a pegar cinco cargos. E assim, eu era diretora de cinco ministérios diferentes dentro da igreja. E era demais, era uma sobrecarga, enquanto as minhas filhinhas ficavam largadas no colo de outro, ou eu acabava sobrecarregando o meu esposo. Então nós passamos por todo um processo de reajuste. E Deus falando ao nosso coração, vocês precisam de uma vida mais tranquila, vocês precisam estar em um ambiente mais tranquilo, para que vocês possam restaurar. Restaurar a saúde, restaurar os relacionamentos. E nessa época nós começamos a contemplar a ideia de ter uma vida mais tranquila no campo. E começamos a conversar com Deus, Deus começou a colocar vários pontos na nossa vida. Começamos a orar. Textos através dos trabalhos que nós estávamos fazendo, nos livros que a gente traduzia. E eu me lembro que eu comecei a fazer uma listinha. Senhor, ok, o senhor quer que nós vamos para o campo? Então, será que nós devemos continuar nos Estados Unidos? Ou será que nós devemos ir para o Brasil? Aí nós tínhamos todo um novo mundo para entrar e para decidir, decisões. E eu comecei a fazer uma listinha num caderno. O que seria mais fácil, né? O que seria permanecer lá ou vir ao Brasil? E várias necessidades que nós tínhamos. E Deus começou a suprir cada uma daquelas necessidades. Ele começou a nos mostrar que o Brasil seria mais fácil em muitos sentidos para nós. seria também um campo mais necessitado onde nós poderíamos estar atuando, principalmente nessa área que nós estávamos, que ele estava tocando o nosso coração, que era a família. E eu, então, questionei. Senhor, nós não temos dinheiro nem para passagem. Porque nós não fizemos uma economia. Esse é um plano que está nascendo no nosso coração agora. Nós não tínhamos dinheiro para comprar uma propriedade. Nós não tínhamos dinheiro para comprar nem alugar a gente. Na verdade, nós estávamos ali como missionários na Igreja Adventista, mas nós não tínhamos uma economia, uma poupança para fazer isso. E muito menos para passagem nós tínhamos. Porque nós éramos quatro. Naquela época, a passagem estava muito alta. E nós não sabíamos. Teria que ser uma atuação de Deus mesmo, se Ele quisesse algo na nossa vida, uma mudança. E Deus começou a responder cada uma das nossas preocupações. A minha cunhada começou a trabalhar em uma companhia aérea e meu irmão me ligou pouco tempo depois. questão de semanas depois que eu fiz essa oração e falou o dia que vocês decidirem ir para o Brasil passear, Ele nem sabia dos nossos planos ainda. Ele falou, converse conosco, porque nós vamos conseguir passagens para vocês com um preço bem reduzido. E assim Deus então começou a mostrar cada um dos pontos. Ok, então nós já temos as passagens. E a passagem que sairia normalmente 4 mil dólares para nós, para a família toda saiu 700 dólares. Muito mais acessível para nós. E vimos então que Deus estava abrindo uma porta. Mas agora para onde ir? Nós já temos como ir para o Brasil e aonde ir? Nisso entra na nossa vida uma outra pessoa, uma amiga já antiga, mas foi almoçar sábado em casa e ela colocou o desejo que ela estava tendo de comprar uma propriedade no Brasil, mas não sabia aonde. Então perguntou para a gente, vocês têm algum lugar que poderiam indicar? E nós até falamos alguns lugares no Brasil que nós gostávamos e que de repente ela ia se agradar também. ela veio ao Brasil procurar alguma propriedade nessas regiões e não encontrou nada que lhe agradasse ou que desse certo. E ela voltou frustrada para os Estados Unidos e então o irmão dela continuou procurando alguma coisa aqui no Brasil e ele achou um sítio no sul de Minas e ele gostou do sítio e ligou para ela. Olha, eu acho que eu achei algo que você vai gostar. E ela já falou assim, olha, então pode comprar. Se você acha que eu gostar, não vou nem olhar, você já pode comprar. E aí no outro sábado ela chegou em casa dizendo, olha, comprei uma propriedade. Eu disse, uau, já comprou? E aonde? O interessante é isso. É que nós quando estávamos pensando em voltar para o Brasil, a gente começou a olhar no mapa do Brasil, ali no Google Earth, algumas imagens das regiões do Brasil que de repente seriam interessantes para nós. E nós paramos ali nas regiões de Minas, onde tinham muitos lagos e montanhas e nos agradamos muito com aquela região e foi exatamente ali onde nós estávamos olhando que ela comprou a propriedade. E nós ficamos muito surpresos quando ela falou que era ali. E aí então ela nos fez o convite. Vocês não gostariam de morar lá? Vocês não precisam pagar aluguel? Não precisam de nada? Nós precisamos de alguém lá para ter presença nesse sítio. E vocês estão buscando ter uma vida mais tranquila? Quem sabe essa seria a oportunidade? E nós percebemos então que Deus estava abrindo as portas. Já tínhamos a passagem e agora Deus estava abrindo as outras portas. Temos aonde ir. E nós, depois de três meses, nós nos mudamos para esse sítio junto com as nossas crianças. Nunca tínhamos morado tão afastado da cidade como desta vez, né? Foi uma experiência muito, muito importante para nós. Primeiro, pelo tempo agora que nós poderíamos ter a mais para buscar a Deus e perceber Deus através da natureza, através das suas provisões, como também para o nosso relacionamento familiar foi muito importante. Nosso relacionamento não estava bom e agora nós estávamos sozinhos ali em que nós teríamos que conviver, conversar e resgatar esse relacionamento. Muitas pessoas, quando pensam na vida no campo, elas pensam mais em uma fuga, uma fuga de influências negativas, o que é verdade. Você lá está menos sujeito a ser exposto ao mal, se bem que, através da televisão e internet, você pode trazer todo o mal para dentro da sua casa. Mas, para nós, foi mais uma busca, uma busca por um relacionamento mais real com Deus, uma busca por um relacionamento melhor como casal e como família em geral. Mas, quando nós fizemos essa mudança, nós passamos por momentos difíceis. Tudo muito incerto, nós ainda tínhamos alguns trabalhos de tradução, ele, de maneira miraculosa, Deus proveu alguns equipamentos de mídia para ele e nós começamos a prestar serviços, continuamos prestando serviços para a organização, para a Associação Geral, para igrejas nos Estados Unidos e no Brasil, para que nós tivéssemos uma base para iniciar um trabalho aqui. E algo interessante é que, muitas vezes, nós passamos necessidades, assim, não de você ficar totalmente sem a comida, mas, assim, você não ter opção, você tem que comer ver o que você tem ali. Às vezes, tínhamos que sair no quintal para buscar as coisas, ver o que estava produzindo na época para a gente complementar uma refeição. E, nesse momento, Deus queria que nós déssemos um passo a mais no nosso crescimento da nossa fé e confiança nele. E, uma vez, nós passamos por uma situação muito interessante, que Deus mostrou que Ele continuava conosco e que Ele iria suprir todas as nossas necessidades, por mais que, às vezes, pareciam que seriam possíveis de serem supridas. Nós estávamos, era final de ano, nós estávamos querendo fazer uma viagem, nosso carro estava muito ruim, e, mas nós precisávamos fazer essa viagem porque, nessa viagem, nós iríamos fazer algumas vendas dos nossos materiais e iríamos ter recursos a mais. pouco tempo antes dessa viagem, nós recebemos uma doação, uma doação bem diferente, nós ganhamos quatro pneus novos para o nosso carro. Isso aconteceu porque nós usávamos esse carro para atender várias igrejas, ou grupinhos, que ainda não eram igrejas ali na região. É uma igreja muito necessitada, ainda não foi muito trabalhada com a igreja Adventista ali. E nós dávamos assistência toda semana para esses grupos na região ali. E usávamos muito o nosso carro com estradas de terra, muitas pedras, então danificavam muito o carro e os pneus se desgastavam com muita rapidez. E, numa dessas trabalhos, nesses grupos, um irmão que estava visitando de São Paulo viu a condição do nosso carro e fez essa doação para nós de pneus novos, quatro pneus novos. Quando nós recebemos os pneus novos, nós fomos todos felizes para a cidade para trocar os pneus e agradecidos a Deus porque nós estávamos na véspera de uma viagem missionária que deveríamos fazer com aquele carro e nós trocamos aqueles pneus e colocamos os pneus velhos no porta-mala do carro e voltamos para o sítio. Só que, na volta para o sítio, uma pedra que eu não entendo como, mas ela danifica assim, bruscamente o escapamento do carro, quebra, estraçal o escapamento do carro. Naquela hora eu fiquei muito irritado porque eu estava preocupado com a viagem e eu não teria mais dinheiro para gastar para consertar carro e eu me questionava a Deus, por que, Senhor? Por que isso? E Deus já estava sendo tão bondoso com a gente e deu os pneus e ele estava reclamando agora para Deus de novo, né? Mas é assim, o coração humano é assim, nós passamos por esse processo até aprender e minha filha no momento até ela começou a cantar para me acalmar e eu então vamos subir do menino que nós estamos com o escapamento arrastando no chão a gente chega ao sítio e lá eu vejo como é que eu faço para segurar ele e voltar para a cidade no outro dia para tentar resolver isso. Bom, quando eu cheguei no sítio eu amarrei ali com o arame esse escapamento e eu então planejava tirar os pneus velhos do porta-malas do carro para eu poder voltar para a cidade no outro dia de manhãzinha e se precisar de trazer alguma coisa eu tinha espaço no carro mas toda vez que eu ia tirar os pneus do carro algo me desviava de fazer isso e eu não tentei só uma vez tentei várias vezes mas mas finalmente eu estava descendo para a cidade no outro dia de manhã e quando olho pelo retrovisor vejo os pneus velhos ali dentro do carro e eu pensei mas que coisa eu não consegui tirar esses pneus do carro e fui assim reclamando quando eu cheguei na cidade encontrei um funileiro o funileiro estava ali pronto para me atender e eu perguntei para ele tem como o senhor soldar esse escapamento porque eu não tenho como gastar muito com esse carro não tenho como comprar um outro um outro escapamento dá para soldar e resgatar isso ele olhou o escapamento já era bem velho disse não isso aqui não tem como soldar mais você tem que você tem que comprar um novo você tem que comprar um novo não tem um jeito e eu perguntei onde que eu posso encontrar um novo vai aqui na loja à frente veja ali e eu fui lá e perguntei o preço era na faixa de 200 reais um escapamento para aquele carro e eu então conversei ali com aquele revendedor de autopeças ele já me conhecia na região e eu falei olha não tenho como te pagar agora mas eu vou ter o trabalho mais para frente e eu posso acertar contigo mais para frente mas eu tenho que fazer uma viagem tem como você me liberar esse escapamento para mim e a gente acertar depois não sem problema pode levar não vai ter problema algum pode levar então eu voltei para o para o mecânico ali com aquele escapamento quando o mecânico levanta o carro para trabalhar ali no escapamento entra um carro desconhecido naquela cidadezinha tão pequena que todo mundo se conhecia nessa oficina ele entra a pessoa uma pessoa só no carro ele desce do carro e vai em direção ao meu carro e ele passa a mão nos pneus novos e me pergunta você trocou os pneus? e eu falei para ele sim eu recebi uma doação troquei os pneus novos e estamos aqui agora reparando alguma outra coisa e ele me perguntou o que você vai fazer com aqueles pneus novos que estão lá no seu porta-malas antigos que estão lá no seu porta-malas e eu falei assim olha aqueles pneus são muito carecas não servem mais para nada eu vou levar para o meu sítio onde eu moro e vou usar ali como decoração na jardinagem alguma coisa assim e ele falou assim eu quero comprar aqueles pneus e eu pensei comprar mas pneus velhos eu nem sei o que isso vale e ele falou assim eu compro eles por 200 dólares 200 reais e na hora que ele falou 200 reais eu lembrei do preço do escapamento 200 reais nossa é 200 reais o dinheiro está aqui ele nem olhou a quantia que tinha no bolso ele simplesmente tirou uma quantia do bolso e me entregou e aqui está os 200 reais quando descer o carro você tira deixa num canto aqui um dia eu venho e pego eles e ele foi embora e ele entrou na oficina simplesmente para me dar o dinheiro e não conversou com ninguém mais e foi embora naquela hora eu fiquei pensando Deus como o senhor é tão bondoso como o senhor cuida de nós e Deus estava querendo realmente com essas experiências cada dia colocar mais a certeza no nosso coração que ele estava conosco e que ele estava nos dirigindo que se nós entregássemos a vida a ele e aprendêssemos a depender dele nós não nos decepcionaríamos ele seria fiel conosco as vezes quando nós compartilhamos essas experiências as pessoas conversam conosco e elas passam assim que ah mas vocês vocês são especiais isso não acontece com todo mundo sabe Deus deseja ter um relacionamento real e íntimo diferente com cada pessoa talvez as suas experiências vão ser diferentes da nossa mas nós não somos privilegiados por ter ter algumas experiências assim todos temos acesso a esse tipo de relacionamento real com Deus Deus quer fazer parte da nossa vida Deus quer direcionar a nossa vida nos meses seguintes que nós passamos ali Deus começou a mostrar para nós também uma área que ele já tinha mostrado para nós de maneira particular que é o cuidado da saúde e ele queria que nós juntássemos essa mensagem é nos dito que a mensagem de saúde é o braço direito da obra e nós precisávamos transmitir isso aos outros também Deus começou a nos dar oportunidades ali naquele sítio e futuramente oportunidade de conhecermos mais ainda fora dali vocês se lembram que eu contei que estava doente nos Estados Unidos então essa hospitalização ali que aconteceu foi bem perto da mudança nossa para o Brasil a volta para o Brasil e quando eu então voltei para o Brasil para o campo ali agora eu podia praticar os princípios de saúde que Deus tem nos dado deu ao seu povo que são os remédios da natureza que nós sabemos naturais que nós sabemos água luz solar sol descanso uma boa alimentação exercício físico e isso tudo eu pude praticar agora naquele estilo de vida que estava adotando e em questão de três quatro meses eu estava me sentindo muito melhor eu estava praticamente sem nenhum problema de saúde que eu estava sentindo antes nenhum sintoma e eu voltei fiz exames e realmente tudo tinha desaparecido e eu fiquei muito feliz porque foi um milagre que Deus estava operando na minha vida por eu estar buscando cumprir os princípios que ele colocou para nós para que tivéssemos saúde e eu fiquei com muito desejo de levar essas outras pessoas porque tantas pessoas aí sofrem e podem ser curadas e ter um estilo de vida muito melhor se seguisse as orientações de Deus foi nisso que Deus então começou a colocar algo novo na nossa vida foi um trabalho que nós recebemos da casa publicadora da tradução de um livro de espírito de profecia a respeito da obra médico-missionária era um material que estava guardado em Loma Linda e que agora a CPB estava disponibilizando para o público que falava português da área médica dos hospitais das clínicas e através desse trabalho então Deus começou a abrir a nossa mente essa nossa amiga a dona do sítio ela começou um pequeno projeto ali de vez em quando recebia algumas pessoas e oferecia tratamentos naturais nós começamos a participar disso nós não sabíamos não entendíamos muito daquelas pequenas visitas que nós recebíamos ali surgiu um projeto que hoje existe conhecido o projeto Reviver nós passamos alguns meses ali envolvidos nesses projetos e então veio um chamado para que o Darwin estudasse de uma maneira mais profunda na área de evangelismo através da saúde nós então voltamos para os Estados Unidos por mais um ano um ano e meio para o Wildwood que é uma escola missionária que oferece esse curso e lá então nós tivemos a oportunidade de conhecer experiências maravilhosas de como Deus tem atuado e trazido pessoas para contato com ele com a sua mensagem através da obra médico-missionária Foi muito importante essa nossa saída para esse colégio uma escola missionária adventista bem reconhecida nos Estados Unidos pela Associação Geral inclusive porque Deus nos mostrou algo mais que nós precisávamos entender e aquele era o momento para nós entendermos depois que nós passamos um período grande quase quatro anos como família ali no campo estreitando os nossos relacionamentos tendo uma experiência mais íntima com Deus muitas vezes nós temos a tendência de sempre ficar fechados nesse círculo nessa condição nesse local e vivermos ali um paraíso um céuzinho num mundo que está necessitando tanto de salvação e Deus nos levou ali agora que depois desse período que nós passamos ali em reconstrução nós deveríamos agora entender que nós temos uma missão não eu uma missão e não era uma missão mas uma família com uma missão e Deus agora no ar do wood abre para nós a mente da grandeza da missão que ele tem e da importância que a família tem nessa missão que nós deveríamos trabalhar junto com os nossos filhos como missionários saindo desse ambiente protegido quem sabe para nos expor as outras pessoas receber outras pessoas que elas estivessem em contato conosco e assim nós pudéssemos através da nossa experiência do nosso relacionamento testemunhar as outras pessoas e ajudar outras pessoas outra coisa importante que nós aprendemos ali quando você se dedica para ser um missionário período integral você não sabe muitas vezes quando você não está associado a alguma organização como era o nosso caso no sentido de receber uma remuneração financeira regularmente um salário nós temos que confiar 100% em Deus e mesmo durante o período que nós passamos ali por exemplo ele estava estudando e muitas vezes nós não tínhamos condições de ir para lá Deus através de muitos milagres também abriu as portas para nós irmos e muitas vezes nós tínhamos que depender totalmente dele novamente para nós termos o nosso sustento para nós termos o dinheiro suficiente para as refeições e nós aprendemos uma coisa interessante quando nós nos dedicamos para Deus muitas vezes nós passamos necessidades não necessidades assim porque Deus não deixa seus filhos na mão nunca ele sempre provê as nossas necessidades mais básicas mas muitas vezes nós não temos essas coisas a mais que nós podemos ter na vida quando nós temos um salário regular e nós entendemos o seguinte as perdas muitas vezes elas não são como nós enxergamos Paulo tem um texto que ele diz assim que ele considerava depois que ele conheceu a Cristo ele considerava como esterco tudo aquilo que ele tinha perdido no passado porque às vezes a gente fala assim nossa você saiu da associação geral você abriu mão disso você abriu mão daquilo para servir a Deus como se tudo aquilo que nós tivéssemos vivido antes ou você tinha uma vida estável nos Estados Unidos você tinha propriedades como se tudo aquilo fosse as grandes coisas que você abandonou por amor de Cristo mas na verdade são estercos como Paulo diz na verdade todas essas coisas que são grandezas para o mundo não são nada comparado aquilo que nós ganhamos quando nós entregamos a nossa vida completamente a ele e essa experiência que nós estávamos tendo ali uma vida simples uma vida que nós dependíamos de Deus não tínhamos muitas vezes projeções como vai ser semana que vem era tão rica aquela experiência para nós era tão preciosa valia ouro aquilo e tudo que nós temos vivido diante do que nós deixamos realmente vale muito mais a gente considera aquilo que nós deixamos a segurança como sem valor como esterco bom Deus nos trouxe de volta para o Brasil e aqui nós estamos nós temos um pequeno ministério familiar onde nós desenvolvemos materiais para ajudar a restaurar famílias ajudar a restaurar pessoas comunhão com Deus saúde um projeto de apoio à igreja um projeto nós nós trabalhamos sempre em parceria com a igreja os lugares onde nós fazemos seminários onde nós desenvolvemos nosso trabalho nós buscamos sempre trabalhar muito próximo à organização e tem sido uma bênção na nossa vida as oportunidades e os milagres que Deus ainda continua a realizar em nossa vida conforme nós ministramos para ele e uma das grandes bênçãos nesse trabalho que temos desenvolvido é que nós podemos incluir as nossas crianças que o nosso maior sonho é que elas realmente sejam missionárias e servas de Deus também quando crescerem principalmente então é um privilégio para nós é uma bênção para nós poder ter elas conosco nesse ministério e elas atuam produzem e fazem muito para o ministério uma última experiência que gostaríamos de compartilhar alguns anos atrás nós fizemos uma viagem para o Rio Grande do Sul onde nós fomos fazer um seminário no IACS no IACS e na volta nós tomamos o avião fizemos uma escala em Curitiba e de Curitiba a São Paulo a viagem estava indo tudo bem estávamos contentes realizados e de repente algo aconteceu no meio da viagem o avião tem aquela queda súbita nós sentimos o ouvido muita pressão no ouvido começamos a fazer força assim mas foi tudo muito rápido muito rápido porque quando o avião teve uma queda assim drástica e nossos ouvidos estouraram eu levantei assim e as máscaras caíram e quando as máscaras caem você já fica assim nervoso demais então eu coloquei minha máscara e a Ruth e as crianças estavam do outro lado do corredor e a Ruth tentando colocar a máscara na Sara a Sara pequenininha a cabeça pequenininha e eu tentava e não parava e eu comecei a ficar nervosa aí eu me lembrei que eles sempre falam a mãe tem que colocar a máscara primeiro aí eu coloquei a minha máscara então eu pude ajudá-la e o que estava acontecendo nós não sabíamos mas uma sirene um alerta muito alto pam 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 no avião o avião tinha mais ou menos uns 300 passageiros e um vento frio entrava por trás do avião assim congelando a gente com cheiro de fumaça imagina o que estava acontecendo o que passa na nossa mente nessa situação estamos caindo vamos pular daqui não tem como a gente não tem o que fazer nessa situação num avião em voo cinto de segurança máscara esperando a morte e nós olhávamos e eu olhava para a minha família e esperava senhor quantos planos para te servir e agora morrer dessa forma e eu questionava a Deus por que isso pai foram 30 minutos assim nessa situação e muito tempo para pensar na vida e eu começava a pensar meu Deus quanto eu poderia ter feito mais o quanto nós como família poderíamos ter feito mais será que nós entregamos totalmente nossa vida nas tuas mãos e estamos dispostos a fazer tudo que o senhor tem pedido para nós fazermos a mesmo abrir mãos dos nossos sonhos de evangelismo e seguir os seus planos por mais que nós não compreendamos aquele momento foi um momento de muita reflexão e eu orei a Deus senhor nos dê mais uma oportunidade segura esse avião faça ele pousar pousar em segurança e nos dê oportunidade de fazer mais por ti e entregar quem sabe aquilo que nós não entregamos ainda foi um momento muito difícil eu como eu estava longe dele não conseguia me comunicar com ele eu conversei com as crianças nós nos preparamos para morrer nós oramos eu conversei com elas interessante como quando você você se prepara para a morte com Deus você sente paz as nossas filhas a menorzinha começou a cantar acho que ela até acalmou alguns dos outros passageiros que estavam ali por perto e eu comecei a refletir em várias lições por exemplo quando eu estava colocando a máscara eu estava tentando salvá-las mas eu ainda estava sem a minha máscara eu não estava salva como que eu posso salvar os meus filhos quando eu ainda não tenho a salvação então eu preciso buscar Deus em primeiro lugar para ter um relacionamento com ele para eu poder salvar os outros nós recebemos instruções que o avião estaria acelerando para fazer um pouso de emergência em São Paulo e foi muito interessante quando nós pousamos o piloto veio no alto-falante e falou que falou assim eu nunca passei por essa experiência foi a primeira vez isso é raro isso é nós tivemos uma como que eles falaram despressurização na cabine foi uma questão de despressurização ele falou eu nunca passei por isso mas eu segui as instruções e graças a Deus nós estamos pousando em segurança e eu fiquei pensando sabe Jesus é o nosso piloto só que Jesus ao contrário daquele piloto ele já passou por tudo que nós passamos e ele sabe como nos levar em segurança para casa nós todos estamos num avião que está em queda livre nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida uma decisão que não é só para nós uma decisão que é para nossa família o que nós faremos nessa situação estamos prontos para entregar tudo a Deus esse é o momento nós estamos caindo é o momento de nós entregarmos tudo a Deus não só o meu viver eu como pai mas os meus minha família os meus filhos a minha esposa nós precisamos tomar uma atitude radical Deus está pronto para nos apoiar Deus é fiel em estar conosco e suprir tudo o que nós precisaremos nessa entrega nós gostaríamos de hoje motivá-los que assim como nós estamos nesse processo de entrega ainda muita coisa aprender que vocês se unam a nós que nós possamos juntos cumprirmos a missão que Deus tem dado a sua igreja como família porque a família uma família bem ordenada uma família bem estruturada é a maior prova é a maior arma para o evangelismo isso já está revelado a nós nada nem todos os sermões juntos podem ter o poder de evangelismo que uma família pode ter quando está nas mãos de Deus então Deus deseja sim contar com as famílias porque ela tem uma missão especial que Deus lhe abençoe que a sua vida seja uma vida de testemunho para as pessoas seja uma vida vitoriosa buscando cada dia mais essa comunhão e esse relacionamento íntimo com Deus amém que a sua vida se fossem mais Gottes sobs que ela está se fossem mais e se fossem mais e se fossem mais